O que eu me conheço é a palavra de mim, a palavra de mim é só de viver, já quis me dar um beijo, uma coisa que pra mim era só de morrer, 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 como eu que me pensava, eu só nem imaginava nem me vencer, e agora só como a peça morreu, nem quero mais, depois que eu mais me mexer, o rato dessa vida como eu que me pensava, não imaginava nem me vencer, e agora só como a peça morreu, Nem quero saber como é, eu só preciso viver Um abraço dessa vida com você Com você Um abraço dessa vida